Secretário de Estado Antigo, Combatente e Libertação Nacional, Zilda Costa Monteiro Uansoro Hateten, Governo Timor-Leste, dá o que é certeza que a errói se ele mate e afunularam também. Durante o governo, se dá o que é dado exato com a MNB mate para o Kunan e da Né. Também, Zilda Costa Uansoro Hateten, o governo se prepara questionário do registro da MNB mate e afunularam. Se ele não lhe cria o fundo, ele não é o povo, ele não é o povo, ele não é o povo. Mas ele não é o povo, ele não é o povo. Mas ele não lhe cria o outro, ele não lhe cria o outro. 250 mil, 300 mil. Nós não lhe cria o problema. E o problema é que o fundamento foi a política para levantar os dados do Iru Malissan. E também teve o lançamento de anúncia para a nação. O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o nacional MOSS, russo veterano Sira, oiça, ato serviço a mútuo com o governo, ato ralo levantamento dados, uma licença ato governo, rodilança questionário, rodilabele, ralo confusão, ba, emacida, nebe mateia 75 no 99. Lamberto da Silva, GMN.